Em uma casa pequenina, de um bairro porém da cidade Morava com sua mãezinha, aquela que amei de verdade Mas este amor que eu sentia, a ela eu não revelei Pois eu pensava que eu fosse pra ela um amigo e somente Eu me enganei Mas és que numa noite linda, a sua mãe pra mim pediu Leve esta menina ao baile, e junto a mim ela saiu Chegamos àquele salão, e começamos a dançar Ela colava meu rosto, e seu rosto tão lindo e sorrindo Comigo a bailar Ela bailava em menos braços sem pensar E nunca mais veria